A dor, o dor, o horror Cheiro de merda Cheio de perdas Amor, toque do tambor Coração que não pode parar E a vontade de se transmutar Transformar é o que há Olho no lance O que temos ao alcance Por um dia, um passo adiante Triste destino Assim tão distantes Por um fio se foi o romance A dor, o dor, o horror Cheiro de merda Cheio de perdas O ar Amor, toque do tambor Coração que não pode parar E a vontade de se transmutar Transformar é o que há Olho no lance O que temos ao alcance Por um dia, um passo adiante Triste destino Assim tão distantes Por um fio se foi o romance Por um fio se foi o romance Por um fio se foi o romance Um fio se foi o romance Registro